Sextou com mais uma live Mundo Ed, tô um pouco chateado, um pouco chateado, mas felizes em tê-los conosco pra conversar aqui, pra bater um papo, falar um pouco o que aconteceu com a seleção brasileira, né, que eu tô até com a roupa ainda, com a camisa que eu tava torcendo pra seleção, mas infelizmente estamos fora da Copa do Mundo, boa noite pra todo mundo que tá chegando, já convido a galera pra curtir, já vi que tá com mais 50 simultâneos, vamos bombar a live hoje eu e o Ed aqui, só, nós dois, pra falar muito de Copa do Mundo, claro, só que muito do Vasco também, viu Edmundo, porque tem bastante notícia nova, boa noite pra você Edmundo, tudo bom, como é que tá o coração, como que foi esse jogo aí, assistir esse jogo aí? Boa noite Gui, enfim, triste, né, a gente fica triste quanto como brasileiro, enquanto brasileiro, porque é uma das nossas alegrias é ver a nossa seleção brasileira jogar e ganhar, né, e criou-se uma expectativa muito grande da gente ver numa semifinal Brasil e Argentina, a Argentina passou, né, pelo menos tava terminando o jogo aí pra pra confirmar a classificação e o Brasil sucumbiu, é, cara, você com certeza já me ouviu falar diversas vezes isso, é, se você botar... Empatou o jogo, o Holanda empatou o jogo. Empatou? Caramba! Empatou o jogo, cara, Luanda. A gente vai falando aqui, viu gente, também. Vai ferrar um pouquinho a gente aqui, mas tudo bem. Vai ferrar um pouco, vamos trocar a televisão. É, é, se você colocar, é, eu gosto muito disso, né, duelo, a gente fazia o duelo, o Alisson com o goleiro da Croácia, enfim, jogador por jogador, talvez o único que perca ou o único que ganha da Croácia é o Modric, mas por outro lado, e talvez até em função do vice-campeonato mundial em 2018, o time deles tinha mais coletivo, competia mais, sabia mais o que fazer dentro de campo. Por quê? Porque o Brasil ganha, e ganha, e ganha, e ganha muito, ganha muitos jogos, mas ganha da Bolívia, do Peru, da Venezuela, aí de vez em quando ganha do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, na maioria das vezes empata, mas ganha também. Mas, e aí sobra nas eliminatórias, aí faz amistoso contra Costa Rica, contra Senegal, é, nada contra essas seleções, mas essas seleções que eu tô citando os nomes aqui, elas não têm tradição em Copa do Mundo. Então, quando o Brasil pega uma seleção tradicional, e olha que as duas últimas eliminações são contra europeus, e nem são muito tradicionais, né? Que é a de hoje, a Croácia, e a Bélgica, a última. São boas seleções, mas não são tradicionais. Não tem o mesmo nome da Alemanha, França, Itália, é, enfim. Então, cara, isso aí era, era, era uma tragédia anunciada, eu adoro o Tite como pessoa, ele foi meu técnico lá em 2006, é, no Palmeiras, fizemos uma, uma boa relação, tivemos uma boa relação pessoal, mas ele fez um clubinho do Tite, né? É, e ele não levou os melhores, e eu, e eu posso dizer isso com, com tranquilidade, não só com, 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 com os jogadores, não levou os melhores jogadores, é, e assim também como na comissão técnica, né? É, é, o filho dele é o, é o auxiliar dele. Será que o filho dele é o melhor auxiliar técnico do Brasil? Não, não é. Nunca trabalhou com todo respeito à pessoa, mas é filho dele, e ele tem autonomia para tal, entende? E, e aí, cara, as coisas quando começam erradas, e aí, a notícia é, Tite, Tite, é, confirma a sua saída da, da seleção brasileira, vai tirar seis meses de sabático. Treinar a seleção, ele tá seis anos de fome. Sabático, já. Ele tá seis anos no sabático. A seleção se reúne a cada dois, três meses, na data FIFA, acho que é um pouco menos do que isso. No, no, no geral, ele viaja de primeira classe, até o cinco estrela, pra ir ver jogos, nos melhores estádios do mundo, nas melhores acomodação, isso não é uma, não é férias? E acho que isso atrapalha, atrapalha o trabalho de um técnico, acomodação, sabe? E você não, não, não dá coletividade ao seu time. O Brasil é muito bom, é, é, individualmente. Tanto é que o Neymar não fazia um bom jogo, mas foi ele que, que iniciou a jogada, uma tabela muito legal ali, muito bacana, com o Rodrigo, depois com o Paquetá, saiu na cara do goleiro da Croácia e fez um belíssimo gol, porque o talento existe, o talento é nato, é nele, mas o coletivo não, né? E aí, o coletivo sempre é mais importante que o individual. O destaque é individual, mas o jogo, ele é coletivo. E acho que foi isso o grande erro. Em relação às substituições, a Marília Ruiz, eu trabalhei com ela um período agora na Bandeirantes, ela dizia que mexe bem quem escala mal, né? Mexe bem quem escala mal. Não sei se é isso, acho que em algum momento o Rafinha estava melhor que o Antony, em vários momentos o Vinícius Júnior estava melhor do que o Rodrigo, é, enfim, e acho que que foi só coincidência, principalmente no jogo de hoje, as mudanças, é, parecerem que foi que a equipe do Brasil. Mas, coletivamente, o Brasil deseja, e falta maturidade, falta malandragem. Também acho. E, né, tomar um contra-ataque, faltando três minutos, pelo menos na minha televisão aqui, vi muita gente falando de quatro, de cinco, mas na minha televisão. O erro dos dois foi de dois volantes, né, Edmundo? Foi o erro, acho que, do Fred e do Casimiro, né? Porque o Casimiro é um cara que já tem a confiança de todos nós, já o Fred não tanto, acho que foi o erro dos dois juntos ali, na hora, não pode dar um contra-ataque daquele, no momento que estava o jogo. O jogo estava todo para o Brasil, a Croácia não tinha chutado uma bola para o gol, cara. É, brincadeira, cara. Não, eu acho que são muitos erros, caras, porque a gente vai aqui e fica um caço às bruxas. É, também. E muito em função da eliminação, né? Quando ganha, a gente esquece os erros. Mas, por exemplo, o Danilo tinha cartão amarelo. Estava segurando a perna já. E aí, exatamente, ele estava capengando. Tanto que, no lance do gol, ele dá uma capengada. Ele não conseguiu, né? Uma mancada. Mas aí você fala, pô, mas por quê? Porque ele não levou o lateral de ofício. O único lateral de ofício tem 40 anos. Ele levou e não colocou. Ao invés de tirar o Paquetá para botar o Fred, porque ele não tirou o Danilo para botar um jogador da posição. Ah, se o gol saísse em cima do Daniel Alves, acho que a crítica seria maior. Então, não leva o Daniel Alves. leva alguém que esteja preparado para as dificuldades que o Campeonato do Mundo te oferece. Assim, sei lá, cara. Para mim, não foi nenhuma surpresa. Fico triste como brasileiro. Gostaria muito de ver meu país feliz, meu país hexacampeão do mundo. Mas eu não fiquei surpreso, não. Porque nesses seis anos aí, você olhar direitinho, os amistosos, 90% deles foram com equipes muito, mas muito abaixo do nível técnico do Brasil. Talvez 10% tenha sido aí com equipes do nível do Brasil ou melhor. Falando de todos os jogos, a minha conta de jogos oficiais. E aí, quando você não está preparado, a tendência é que você, num jogo mais difícil, quando iguala a parte coletiva, técnica e coletiva, é você sucumbir. E foi o que aconteceu com o Brasil nessas últimas duas Copas. Agora, já vai bater um ciclo de 24 anos, que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. E, cara, todo mundo está achando que está ok, que está legal, que é do caramba o Neymar igualar Pelé com 77 gols. Sabe? Descolorir o cabelo. E está tudo bem. Sabe? Eu acho muito desnecessário. A gente é do tempo antigo, né? Que não tinha essas coisas, que a chuteira era preta, enfim. Mas que se ganhava a Copa do Mundo. Exato. Eu estava até vendo uma entrevista no Gentili, esses dias, do Dadá Maravilha, o Pepe, o Lúcio, o Paulo Sérgio. Eles estavam falando lá da Copa do Mundo. Aí o Pepe falou assim que, na época dele, quando ele era convocado, os caras tiravam uma sacola de chuteira, jogavam no chão e o cara falavam, ó, a minha 41, a minha 40. Dane-se qual que era a chuteira, qual que era a cor, etc. Certo que as coisas mudaram, isso aí não é um problema, né? E aí